E logo de cara quero mandar um abraço especial pra galera do Rio de Janeiro, em especial aí a Rosemary Sabino, né? Que mandou um vídeo maravilhoso aqui pra gente, gostei bastante e vou até compartilhar com vocês. E logo após o vídeo da Rosemary, que a gente vai dar uma sequência aqui em relação ao fato que ocorreu aqui em casa hoje cedo. A Angel tava solta e ela deu fuga em um dos cães e ficou brincando aí na frente. Gente, achei que ia brigar, mas já já vou estar mostrando em vocês. Mas antes disso, abraço a Rosemary, muito obrigado por estar participando aqui do Cães Brasil, muito obrigado mesmo pelo seu vídeo. E gente, olha só os cachorros dela como são bem tratados. Confere aí. Olá Chico, tudo bem? E aí, como é que você está? E como é que estão essas criaturas lindas que você tem aí? Então, hoje eu vim aqui mostrar minhas meninas lindas também que eu tenho. Eu me chamo Rosemary Sabino, moro no Rio de Janeiro e eu tenho quatro meninas lindas aqui em casa. Uma se chama Mary, a outra Pérola, Rubi e Jade. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra você. Chico, eu vim mostrar pra vocês aqui. Essa de amarelinho, que tá vestida de amarelinho, é a Jade. Essa de rosa é a Pérola, né Pérola? E a Rubi, que tá ali escondidinha, vestida de vermelho. Vem cá, Mary. E essa amarelinha é a Mary. Ela tem sete anos, tá aqui ficando com a Rubi. E a Rubi não para de latir. Né, Mary? Essas daí são minhas meninas, Chico. Essas são minhas princesas. Bacana demais, né gente? Então, Rosemary, mais uma vez um abração. Deus abençoe a sua vida e a vida dos seus cães. E parabéns pelos cuidados. Gostei bastante, tá bom? Tamo junto. Hoje eu vou estar contando pra vocês o que aconteceu agora de manhã. Que eu tive um susto e uma surpresa ao mesmo tempo. Como o pessoal que acompanha aqui o canal há mais tempo conhece a índio, sabe como que é o comportamento dela. Quem tá chegando agora, quem não acompanha, quem não viu os vídeos antigos. Inclusive, eu vou procurar colocar card aqui em cima, em algumas partes do vídeo. Quem quiser clicar, pode clicar pra poder ver alguns vídeos do canal. Porque muitas pessoas não recebem a questão das notificações. Eu até fui olhar lá no painel e achei interessante. Porque lá tem a opção de enviar ou não enviar, né? A questão aí das notificações aparecer no feed das pessoas e tal. E o meu tá marcado pra enviar. Porém, tá marcado pra enviar de uma forma que eu não consigo desmarcar e marcar de novo. Ele tá lá marcado, tipo, meio que permanente, porém bem clarinho. De forma meio que desativado. Não sei se aquilo quer dizer que tá ativado e não dá pra mudar. Ou se aquela opção tá desativada. Mas, aparentemente, ela tá desativada. Porque ela tá tão clara e não tem como você marcar pra poder mandar. Ou desmarcar pra não mandar. Ou seja, não tenho essa opção aqui, praticamente. O meu tá bem clarinho. E muita gente não recebe as notificações. Então, meio que tá desativado, né? Isso daí, infelizmente. Então, quem puder, dá uma clicada nos cards. Que agora vai aparecer em alguns vídeos. Vai aparecer em cima. E acompanhe mais vídeos. Tá bom? Em relação à surpresa e o susto que eu tive hoje cedo. Foi que eu escutei um batedor, né? Correndo pra lá, correndo pra cá. Correndo pra lá e correndo pra cá. Eu peguei e pensei, olha o dia lá, ó. A Angel ficou solta a noite toda. Com certeza a Angel foi lá. E abriu o canil de novo da miúcha. Porque de vez em quando ela vai lá, abre o canil da miúcha. Porque, como ainda tá precisando da manutenção nas grades. Então, quando empurra pelo lado de fora. Às vezes desloca a parte de baixo ali. E o cachorro consegue sair. Quando tá pelo lado de dentro. É mais difícil de sair. Porque quando empurra pra fora. Não tem como. Porque tem a trava do portão e do outro lado. Aí não sai. Mas o cachorro que tá pelo lado de fora. Dá fuga para o cachorro que tá pelo lado de dentro. Então tem que ficar ligado em relação a isso. É tanto que o cachorro adulto. O Rottweiler. A gente colocou ele no fundo. Puseu no fundo. Ele tá lá no terreno todo. E ficou esse espaço aqui do outro lado. Onde a Blanca tem acesso. O Beco e esse outro lado. Então, quando eu solto as cachorras do outro lado. Eu deixo Blanca. Blanca aqui desse outro lado. E elas podem brincar ali. Então, a Angel tava solta. E eu escutei um barulho aí de cachorro correndo. Na minha cabeça era... A Miúcha. Só que quando eu saí lá fora. Olhei na janela. Adivinha quem era que tava lá fora brincando com o Angel. Comenta aí. Bora ver. Quem é que vai acertar. Aí tá lá. A cachorra correndo pra lá. Correndo pra cá. Com a Angel. E eu fiquei pensando. Agora ferrou. Porque tem o seguinte. Se Angel me ver. Ela pode querer brigar com a cachorra. Porque Angel tem disso. Às vezes ela tá de boa. Com o outro cão. Mas se a gente aproximar. Aí ela vai e quer brigar com o cachorro. Então, quem tava lá fora correndo com a Angel. Era simplesmente a filhotona de Votivale. Gente, vocês acreditam em uma coisa dessa? E brincando. E correndo. E pula na outra. E brinca. Parecendo que eram amigas de infância. Achei muito interessante. Porém, fiquei observando na janela. Eu falei. Se elas tá brincando há bastante tempo aí. Que eu escutei o barulho delas correndo. Eu vou observar mais um pouco. Pra mim ver o comportamento. Aí eu esperei elas brincar bastante. Até que elas cansaram. E eu observando. Porque se começar a brigar ou qualquer coisa. Eu tinha que ir lá. Pra poder. Apartar. Acudir. Aí fiquei observando. Observando. E vi que elas estavam de boa. Aí eu peguei. Abri a porta. Abri a porta. Angel. Já correu pro canilá. Depois voltou de novo. Veio pra perto de mim. As duas. E eu não me aproximei delas. Tipo assim. Pra pegar nenhuma das cachorras. Porque quando isso acontece. A gente não pode chegar pegando. Se você chegar pegando. A outra cachorra pode querer brigar. Então. Quando elas estão ali. Entre elas mesmas. Às vezes ficam de boa. Inclusive mesmo. Teve um dia mesmo. Que a Angel. Infelizmente ela brigou com a miúcha. Ela abriu a grade. Depois entrou com o canil da miúcha. Ficaram brincando aí. E acabaram depois brigando dentro do canil. Então tem que tomar muito cuidado. E no caso da outra. A que tá aí é filhota. Então a Angel gosta de filhote. Não é um cachorro adulto. E a Angel sabe quando é adulto. E quando é filhote. Aí elas estavam brincando gente. Bastante lá fora. Achei bem legal. Bem divertido. Em relação. Pela parte da Angel. Que ela não agrediu a cachorra. Nem nada. Mas foi um susto. Entendeu? Foi um susto. Aí eu fiquei observando. Depois eu peguei e fui lá e prendi elas. Cada uma. No canil. Né? E também. Aí eu peguei e prendi no canil. E peguei e soltei as outras cachorras. Agora as outras estão soltas. Daqui a pouquinho é a vez também aí da Junina. Né? Que a gente tem que ir revezando. A Junina tava soltando ela bastante com a miúcha. Porém infelizmente a Junina ela fica caçando confusão com a miúcha de vez em quando. Então isso é chato. Né? É tanto mesmo que os cachorros correm pra lá e pra cá. Junina vai na grade caçando confusão em crinca com os cachorros. Até então antes ela queria só brincar. Mas hoje ela quer caçar confusão mesmo. Ela chega a arrepiar as costas. Né? Não quer dizer que ela vai ficar brigando com o animal. Mas ela quer ficar muito em cima. Quer colocar as patas em cima. Né? Quer deixar o cachorro assim por baixo. E isso daí dependendo do cachorro não vai aceitar. No caso da miúcha que a miúcha é mega da paz. Então é outros 500. Né? E é muito importante. Tudo isso que eu tô falando com vocês. Pra vocês tomarem cuidado. Se você tem um cachorro que às vezes não dá certo com outros cães. E porventura acontece algo do tipo onde os cães ficam juntos. Aí tem que ficar ligeiro. Não pode chegar de uma vez. Só se você estiver brigando com alguma coisa. Mas procura observar os cachorros chegando na manha. Aí vai chegando na manha. Aí você prende. Ou então espera eles ficam um pouco mais afastados. Abra a porta da casa. E deixa um deles entrar pra dentro. Pra você fechar a porta. Aí você vai lá e prende o outro. Depois tira o cachorro. E vai lá e prende também. Então tem que tomar um certo cuidado. Tá certo? Mas é isso. O que vocês acharam do vídeo? Vou deixar aqui também no card vários vídeos. Espero que vocês tenham interesse em voltar ao vídeo. Assistir mais um pouco. E clicar nos cards que agora vai aparecer nos vídeos. Entendeu? Assim vocês podem assistir vários vídeos do canal. Mesmo que você não recebeu notificações. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Vamos lá.